Olá, o brasileiro está ganhando mais, vivendo mais e com mais acesso a serviços como energia elétrica, rede de esgoto e internet. O trabalho infantil recuou, a taxa de mortalidade de crianças também e mais pessoas estão na escola. Os dados fazem parte do relatório Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro, coordenado pelo Ministério do Planejamento. A que se deve essa mudança? Quais são os desafios? Ainda há muito a avançar? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Esther Dueck, chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento. Tudo bem, Esther? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada a vocês também pelo convite. É muito bom poder divulgar esses resultados aqui. Bom, o que levou o Brasil então a avançar tanto? Olha, na verdade a gente pode pensar que foi uma combinação de várias coisas, né? Você tem parte já desde a Constituição, né? Da corredemocratização, uma priorização de acesso a políticas sociais universais. E aí nos últimos 10 anos você teve políticas bem voltadas para consolidar isso, né? Então a gente acha que foi uma combinação de tanto políticas econômicas quanto políticas sociais que permitiram esses avanços. E também uma recuperação mesmo da capacidade do governo, do Estado como um todo, de promover esse tipo de avanço no país. Mas o papel das políticas sociais foi determinante? Essencial, né? O papel das políticas sociais... Não é só o resultado de crescimento econômico, ele sozinho não gera esses resultados, né? Na verdade, no mundo a gente observa que sempre quando tem crescimento, às vezes ele vem associado à desigualdade. No Brasil a gente conseguiu um fato muito raro na história mundial que é você crescer reduzindo desigualdades, né? Não só sociais, mas também regionais que no Brasil são muito importantes também. Bom, nos últimos 10 anos, mais de 35 milhões de pessoas passaram a fazer parte da classe média. E isso deve ter feito toda a diferença, ainda mais no momento de crise econômica internacional, né? Ah, com certeza. Na verdade, isso é interessante porque a gente viu que social e econômico se complementaram, né? E na verdade eles tendem a se complementar, isso ficou bem claro no Brasil. Você teve uma opção para uma política econômica de estabilidade, etc., mas voltada também muito forte para a questão social. E no final, a questão social por si só já era importante, ela acabou se tornando também uma saída para a crise, né? Então, isso foi importante no Brasil, você combinar as duas coisas. Então, quando você investe no social, automaticamente a economia sente o reflexo. É isso. E aí, eu acho que isso ficou... o Brasil acabou provando isso para o mundo, né? Você teve uma priorização de políticas que fossem voltadas não só para garantir um acesso a todo mundo, mas também para incorporar pessoas que estavam excluídas durante muito tempo. E isso acabou gerando, como a gente já viu, um impulso muito grande no nosso mercado interno, que acabou se voltando como uma saída para o resto da economia mundial em crise. No Brasil, a gente continua com um mercado interno super forte, consumo crescendo. E isso acabou sendo uma coisa importante para o lado econômico também, não só pelos resultados sociais que por si só já são super importantes. Agora, a gente observa que a renda cresceu mais nas regiões mais pobres e também entre os menos favorecidos, né? Isso é importante porque contribui para diminuir o desequilíbrio social. É, acho que no fundo o Brasil já tinha passivos seculares, né? Tanto do ponto de vista entre as pessoas, mas entre as regiões também. E eu acho que houve uma... você teve uma descentralização muito grande de investimentos, sociais e econômicos também, que contribuíram para essa redução da desigualdade regional. E foram políticas muito voltadas, tanto o aumento do salário mínimo, né? E também políticas focalizadas para determinados grupos, que acabaram gerando essa diferença muito grande. E até é um dado interessante que a renda dos 20% mais pobres chegou a crescer 7 vezes mais que a dos 20% mais ricos. E isso é o que fez com que o nosso... Porque a gente acaba condensando isso num indicador só, que é o índice de higiene, e tem recuado tanto no Brasil nos últimos 10 anos. O que mais chamou a atenção nesse levantamento que vocês coordenaram? Olha, na verdade, o que foi interessante foi você conseguir combinar vários indicadores num mesmo documento, né? Então, acabou sendo interessante como era uma equipe com gente da saúde, educação, do desenvolvimento social, coordenado por nós, do planejamento. A gente foi em várias discussões vendo como era interessante que em todas as áreas tudo estava melhorando junto. Um pouco, que acho que você tinha perguntado um pouco quais são o que levou a isso. No fundo, a gente viu que a combinação das políticas em várias áreas acaba gerando efeitos positivos em todas elas, simultaneamente. A gente ficou muito feliz em ver que todas tinham avançado juntas, né? E que isso foi importante. Porque você trabalha um ponto, mas você pode englobar outros problemas, outras coisas, né? E de uma vez só, não é isso? Exatamente. E aí a gente viu, por exemplo, a questão da saúde. O acesso a uma renda mais alta também beneficia a saúde. Não são só as políticas de saúde que acabam melhorando a expectativa de vida. Você tem uma combinação. Acesso à renda também permite que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Ou você também, por exemplo, políticas de educação também melhora a maneira como as pessoas relacionam com a sua própria saúde. Então, no fundo, essa combinação de políticas é que vai gerando resultados positivos em todas as áreas. A gente pode citar como exemplo o Bolsa Família, né? A pessoa recebe o benefício, mas ela tem que manter a caderneta de vacinação da criança em dia. A criança tem que ir para a escola, né? Quer dizer, tem uma série de contrapartidas, né? Exatamente. Acho que isso foi até uma coisa que tem sido muito ressaltada pela ministra Tereza. Também ela fala muito isso. Que o fato de você fazer uma política associada a algum tipo de condicionalidade pode ser uma coisa... Você acaba vendo que isso gera efeito, sim. Que gera efeito de mais crianças nas escolas. E isso foi um dos... Aliás, uma das coisas que a gente comemorou muito... Tem sido comemorado já desde o censo. Já estava visto que era a universalização do ensino fundamental, né? Que é uma coisa muito importante no Brasil. Que eu acho que isso tem sido uma coisa que a gente está colaborando. E de agora também, com o Brasil Carinhoso, está tendo também acesso àquela questão da primeira em França. Que é uma coisa muito importante também, né? Sim. Bom, o Brasil também conseguiu atingir antecipadamente alguns dos objetivos do milênio. Que são aquelas metas sociais criadas pela ONU. Isso também é uma conquista importante, né? Isso é... Acho que é uma das coisas super importantes. E talvez um dos indicadores que foi muito importante é a questão da resolução da mortalidade infantil, né? Esse, sem dúvida, são dois indicadores que a gente já atingiu, que é a questão da redução da pobreza e a redução da mortalidade infantil, que foi muito importante. O objetivo era reduzir em dois terços ao nível que a gente tinha... Reduzir em dois terços do que a gente tinha em 90. A gente já conseguiu isso antes de 2015, que era a meta, né? Era o momento que você deveria alcançar isso. Já conseguiu em 2011, eu acho. Em 2012, que a gente já atingiu esse número. Bom, e qual o nosso maior desafio agora daqui pra frente, né? Olha, acho que uma coisa que a gente ficou muito claro pra gente, que no fundo, assim, políticas públicas, elas são, de certa maneira, datadas, né? Elas têm... Você faz um retrato da situação, você define quais são as suas políticas. E aí, quando a gente fez esse marco desses 10 anos, a gente viu que a gente está num outro país, né? A gente já não está mesmo naquele país de 10 anos atrás, como a gente já não está no mesmo país de 20 anos atrás. E assim, que a gente viu, e é uma coisa que você já está indo nessa direção, né? Você tem, talvez, políticas agora muito importantes de... A gente conseguiu uma universalização muito grande de tanto acesso à questão de saúde, educação. E agora a gente está caminhando pra melhorar cada vez mais a qualidade desses serviços, né? Acho que talvez esse seja um dos grandes desafios aí dos próximos anos. E a estratégia é manter a fórmula, né? De crescimento, né? Com desenvolvimento, né? Com aumento da renda, olhando pro social. Essa é a estratégia, manter essa fórmula? Ah, isso com certeza, sim. Acho que isso é uma coisa que, inclusive, o resto do mundo tem... A gente viajando, todo mundo ressalta muito isso que o Brasil fez nos últimos 10 anos. Na verdade, foi o Brasil e a América Latina também. Outros países da América Latina também tiveram um comportamento parecido, mas o Brasil, talvez, por ser um país que sempre foi considerado de nível de renda média, média alta, ainda tinha indicadores tão ruins do ponto de vista social. Esses últimos 10 anos tiveram essa transformação tão grande. É uma coisa que tem sido olhada pra aí. E aí, o que a gente ressalta muito foi esse círculo virtuoso, né? Que você, por um lado, vai investindo mais no social, na infraestrutura, e isso volta como gerando mais renda na sociedade, gente mais, gente, como você tinha falado, acessando a classe média. Isso vai gerando um círculo virtuoso que gera mais crescimento, mais gente participando da economia. E, assim, acho que o nosso objetivo tem sido sempre garantir uma qualidade de vida cada vez melhor pra população, né? O Brasil hoje é referência pra outros países? A gente pode dimensionar esse impacto dessa nossa política por aí afora? Ele tem sido uma referência muito grande. E, normalmente, a gente imagina que ele vai ser sempre referência, por exemplo, de países africanos, o que ele tem sido. Na verdade, já há um tempo, até um professor da África do Sul, já há uns 5 anos, ele me pediu várias referências sobre como é que era o Bolsa Família, e depois o Brasil Sem Miséria. Agora, uma coisa interessante, recentemente, a China anunciou uma política que foi muito... que é uma política que o Brasil adotou de forma muito clara desde 2005, que foi a questão de aumento do salário mínimo, né? Que a gente percebeu que o aumento do salário mínimo teve impacto, junto com as políticas de distribuição, de transferência de renda, impacto essencial pra redução da desigualdade de renda. E aí, a China anunciou que nos próximos anos eles também devem fazer uma política voltada pro aumento do salário mínimo de forma consistente, como o Brasil fez, que isso provou ser uma coisa muito importante pra redução da desigualdade. Bom, Esther, o que vai ser feito com todo esse material, todo esse levantamento? Olha, a gente... a ideia desse primeiro levantamento era fazer... vamos ver um retrato dos últimos 10 anos, né? O que aconteceu no Brasil, e na verdade, desde que foi publicado o censo, que o censo é sempre de 10, 10 anos, tinha ficado claro isso. Só que o grande problema do censo é que ele é de 10 em 10 anos, né? Por um lado, ele é ótimo pra ter esse mapa, mas a PNAD, que é essa publicação que sai anualmente, em breve, ela vai ser até mais frequente, ela acaba te dando um indicador melhor pra você poder acompanhar as políticas... Mais próximo, né? Mais próximo, de como é que tá acontecendo. Porque, assim, política pública precisa desse resultado, né? Você precisa ter esse... Feedback, né? Precisa ter esse feedback pra saber se você tá indo na direção certa, se o que você tá fazendo tá correto. E, de fato, como eu falei, mudar, eventualmente, pra você ver que você chegou num patamar que precisa ter outro tipo de política. Então, acho que ele foi pra gente importante pra olhar... Tem um mapa, um retrato desses 10 anos, né? E a nossa ideia é até fazer, talvez, de outras áreas, porque a gente focou muito... Isso é interessante, a gente chamou o indicador de desenvolvimento brasileiro, né? Porque o social e a economia, né? Social e econômico, e aí, eventualmente, o ambiental também, que a gente não ressalta tanto, embora tenha lá os dados de saneamento que tem um impacto ambiental relevante. A gente, a nossa ideia, talvez, seja fazer outros em outras áreas também, né? E depois, continuar fazendo de tempos em tempos, não anualmente, porque anualmente você não consegue perceber diferenças tão grandes, mas de tempos em tempos, você manter esse retrato pra ver o quanto a gente tá caminhando pra um Brasil cada vez melhor e diferente do anterior, né? Bom, diante desse cenário positivo, né? O que a gente pode esperar pro futuro? Bom, a gente espera continuar nessa mesma trajetória, né? Acho que isso tem sido, assim, acho que tanto o esforço de quem tá trabalhando no governo. E, na verdade, o que é interessante, que aqui até é bom pensar que não é só um esforço do governo, né? É um esforço da sociedade brasileira, também uma parceria do governo federal com os governos estaduais e municipais, né? Vários desses indicadores de saúde, educação, próprio saneamento, passam por uma parceria super importante com esses outros entes da federação. Então, a gente espera, assim, que nos próximos anos a gente consiga, assim, de fato, eliminar a pobreza, se tem sido... Esse é, de fato, o grande objetivo da presidenta, né? E, com isso, gerando cada vez mais uma população com acesso a coisas cada vez melhores e qualidade de vida cada vez melhor também. Bom, de todos os avanços que o Brasil teve, né? O que você destacaria como o mais importante? Olha, essa pergunta é difícil do que é o mais importante, né? Então, é difícil escolher um indicador só, né? Eu acho que, no fundo, o que é interessante é você ver... A gente até abre o documento com um gráfico que ficou muito famoso, já que a renda cresceu com redução da desigualdade, né? Uma coisa muito... que não era comum no Brasil. E eu acho que, na verdade, isso a gente falou, mas isso aqui é só o início. Se eu olhar isso, não reflete muito. O interessante desse documento foi o que a gente chama de um mosaico de indicadores. Você perceber que, em todas as áreas, o avanço foi conjunto, né? Não é simplesmente uma redução da desigualdade, mas é mais acesso à educação, com indicadores melhores de qualidade, mais acesso à saúde, com redução de mortalidade realmente materna e infantil, que são duas coisas muito... Estão ligadas, né? Muito ligadas e muito importantes, assim, do ponto de vista de melhora de qualidade de vida. E acesso a cada vez mais a serviços, demais serviços e bens também, que também são... a gente pensa bens como uma coisa material, mas é a qualidade de vida das pessoas também, né? Você ter geladeira em casa é quase universal, mas fogão e até máquina de lavar são coisas que aumentam a qualidade de vida das pessoas, né? Então, acho que o mais interessante é ver que isso tudo está sendo em conjunto. No fundo, eu não consigo destacar um único indicador, não. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar isso. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto